13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Meu nome é Lucas, sou militante do PCdoB, sou presidente da OEE, na União Estadual de Estudantes do Estado de Goiás, e vim participar com muito otimismo desse Congresso, meu primeiro Congresso do Partido Comunista, e num momento especial que vive tanto o Brasil quanto o mundo, depois das manifestações de junho, de uma nova concepção de política, onde o Partido Comunista joga um peso importante através do parlamento e através das cidades onde o governo, dando opções diferentes, uma nova política para a população, defendendo a reforma política, por exemplo, que é uma bandeira nossa já de muito tempo, e num cenário internacional também, onde o mundo deixa de ser unipolar e passa a ter um contrapeso de países importantes aliados quanto a China, por exemplo, de países da África. E a gente tem esse Congresso aqui muito representado com delegações de diversos países, mostrando que o PCdoB está cada dia mais forte, é um partido cada dia que afirma mais ideologicamente seu compromisso com o marxismo e o leninismo, e que tem tudo a crescer, são os grandes partidos do Brasil nos próximos mais de 90 anos em história. 13º Congresso do PCdoB Para avançar nas mudanças